Fala aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Bruno Afra 2 E bom galera, o que que tá acontecendo com esse povo, o que que tá acontecendo? Será que as pessoas estão desgostosas da vida? Será que elas estão ficando malucas? Não sei cara, não sei Eu fui descer hoje de manhã, fui descer e minha mãe falou, Bruno joga o lixo fora Aí eu falei, tá bom, ok, beleza, vamos jogar o lixo fora Aí eu fui, peguei o lixo, né, fui descer, um monte de lixo, um monte Tinha um lixo que tinha 4 garrafas de Coca-Cola e tava fedendo Então, cheguei lá embaixo, eu encontrei um carro colado no outro, o da minha mãe colado no meu de trás Aí eu pensei, pô, será que eu deixei o freio de mão abaixado? Não é possível, eu nunca deixo o freio de mão abaixado Aí eu cheguei e fui ver melhor, pô, o que que aconteceu? Quando eu cheguei perto, o carro tava amassado, pô O carro tava amassado, impressionante O para-choque tava deslocado pra trás, o para-lama foi deslocado pra esquerda E o... aquele plásticozinho da roda ali, ele quebrou a travinha e foi pra trás, deslocou uma estrutura ali Entendeu? Cara, o carro estava a mil metros de distância Mil metros de distância do meu Da minha mãe, estava a mil metros de distância do meu Pô, como é que o cara fez aquilo, cara? Como é que ele fez com o freio de mão puxado? Se imagina, a força que ele fez Meu Deus do céu, não quero nem imaginar, mano Porque ele deve ter feito... Entendeu? Pô, loucura, cara Que isso? Os caras chegam, saem batendo e acabou E vamos lá, entendeu? Aí deve chegar, nem sei se ele chegou inteiro em casa Não sei se tava bíblico Deve imitar, né? Sei lá, de madrugada, acho que Cinco horas da manhã, domingo Imagina, imagina como é que o cara tava Eu nem quero imaginar, imagina Pô, é uma situação complicada, entendeu, galera? Nessa crise toda, é gente roubando É político roubando Entendeu? É tudo uma crise só aí Hoje mesmo, os caras adiaram lá com medo do pessoal quebrar tudo lá no Rio Lá, né? A parada lá E, pô, cara, é fogo, entendeu? A gente tá numa situação difícil A própria população destruiu as coisas delas mesmas dos outros É uma ignorância Imagina essa ignorância É uma ignorância danada Uma baita de uma ignorância Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo, cara Eu não consigo, entendeu? Entendeu? Então É fogo, entendeu? Eu vou mostrar aí a vocês A imagem aí, né? É... Ficou bastante marcada Entendeu? Deu no farolzinho ali Meu dedo entrou inteiro ali, entendeu? Pô Que deslocou O negócio ficou deslocado Vocês não acreditam Só vocês vendo Só vocês vendo Vocês vão ver aí agora E... 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 Bom, é isso aí galera Quero agradecer a todos Por terem assistido a esse vídeo É... Pedir pra que vocês deixem um like Se inscrevam no meu canal Assim vocês não vão perder nenhum vídeo E deem um like Porque assim As pessoas vão conseguir ver Meus vídeos Beleza galera? Então é isso Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui 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 Fui